Boa noite! Começa agora mais um Jornalzinho Amo Meu Pet. Eu sou o Pepe Bonner, trazendo algumas das notícias mais quentes da semana que saem lá no nosso site, oamomeupet.org. Quero mandar um beijo especial a todos os meus fãs queridos que me mandaram mensagem dizendo que consideram o meu canal o melhor do YouTube. Eu não gosto desse verbo famosa, porque famoso pra mim é Deus, tipo, que nem eu postei aqui ó, famoso é Deus, o resto é conhecido. Eu leio cada um dos comentários e fico agradecido por vocês apoiarem o meu trampo por aqui. Inclusive, eu ainda tô em eterno estado de hashtag gratiluz pelos 12 milhões de acessos de vocês no nosso site no mês passado. Assim vocês matam o pai. Continuem. Agradecimentos feitos, bora pras notícias. Cão invade a arena para separar briga de lutadores de jiu-jitsu durante campeonato. Deu vocês duas, as duas, Fábio? Não, deu, não interessa, não quero as duas discutindo. No início dessa semana, aconteceu na cidade de Valparaíso o maior campeonato de jiu-jitsu do Chile. Os participantes estavam sendo avaliados pela força, velocidade e agilidade. Mas parece que um cão de pelagem preta não gostou muito de vê-los lutando e se atravessou no meio da arena para apartar a briga. Gente, o que que tá acontecendo? Vocês não se amam? Parecia que o cachorrinho pensava, vamos parar com essa palhaçada, gurisa. Onde já se viu dois marmanjos dessa idade brigando? Imediatamente, os participantes pararam com a luta e o cãozinho foi levado para fora da arena. O público aplaudiu o doguinho pacificador e os lutadores não puderam deixar de rir da situação. Enquanto uns lutam pela paz, outros querem mesmo é a discórdia, como é o caso da vira-lata caramelo Nininha. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Agora o pau vai torar. A madame gosta de deixar claro que o seu dono, Rafael, é seu humano favorito. E ela impede qualquer aproximação da namorada do rapaz. O Rafael é só dela e nessa relação parece não haver espaço para três. Quer sair, mamãe? Não importa quantos argumentos a dona use. Acorda, Rafael. Ele tem que acordar. Ele tem que... Olha o dente. Ele tem que acordar. Ai! E ai se o Rafael sair e não levar a bonita junto. Ela faz o maior drama para reconquistar a atenção do rapaz. E minha cachorra que tá de mal do meu namorado porque ele saiu comigo e não com ela. Ó, chama. Chama ela aí pra ver se ela vai. Ela não vai. Aprendam com essa teacher, meninas. Daqui a pouco a Nininha vai tá lançando o curso dela. Não duvido. Tu já vai fazer as pazes com ele? Ele saiu sem você e tu vai ficar aí se arrastando? Se valoriza, mulher. Se valoriza. Tu tava chateada agora. Gato só aceita se alimentar se Sachê for preparado da forma correta. Você quer ser chique como eu e não sabe como? Muitas querem, mas poucas conseguem. Por isso hoje eu vou te ensinar. O fotógrafo alemão Nils Jacobi é tutor do gatinho Fritz. E de tão bem tratado, o bichano ruivo acabou ficando exigente com os métodos de preparo da sua comida. Na hora da refeição, Fritz olha com um desprezo para o dono se perceber que ele não teve o devido trato com seu precioso Sachê. O pet fica aí esperando que seu servo faça uma pilha com a colher para que ele possa comer melhor. Olha o nível de frescurite. Feito isso, o gatinho pensa. Muito bem, humano. Agora sim você prestou para alguma coisa. Já esse caramelo quer deixar as comilanças um pouco de lado e seguir uma vida fitness. Vire padrão. Vá para a academia. Não aceite sua feiura. Só que a empolgação para ele parece que não durou muito. Pois é só a dona dar as costas para ele na esteira que o bonitão faz corpo mole. Ai! Eu amo! Gonçalves é um vira-lata caramelo de 4 anos que adora se exercitar. Além de longas caminhadas no parque, ele também gosta de fazer esteira. Em entrevista ao Amo Meu Pet, Dea Desiree de Oliveira, tutora do pet e moradora de Juiz de Fora em Minas Gerais, contou que Gonçalves é muito esperto e inteligente. E para gastar toda a sua energia, é preciso muitas atividades durante o dia. Só que não é todo dia que o cãozinho está tão disposto assim para a rotina de caminhadas. Esse pano eu vou passar para ele. Eu, por exemplo, tenho a maior preguiça de correr na pracinha. Eu chego lá e, de verdade, eu começo a pastar. Ao contrário da minha mana que é uma exime atleta. Põe na tela, produção! E esse aqui sou eu comendo capim. E final de ano, além do povo se encarnar no Projeto Verão, igual estão fazendo Gonçalves e Azoi, também é época de formaturas. E a creche Jardim Pet Arru, de Curitiba, no Paraná, resolveu fazer uma forma à altura dos seus aluninhos. Afinal, todo aluno que se esforça durante o ano merece uma comemoração à altura. E a minha dica é essa para vocês. Estudem sempre! Ou vocês acham que é fácil ficar correndo atrás de bolinha ou roendo ossinho? Já tentaram vocês? O resultado dessa cerimônia não poderia ter sido mais fofo. Os doguinho tudo vestido a caráter e com direito até a chapeuzinha. Fala sério, né, gente? Trabalhar nessa creche deve ser a maior terapia. Quem mais aí tem vontade de trabalhar com bichinhos? Comenta aí! E nesse clima futebolístico de Copa... Vai, 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 vai! O senhor Linel, você é do outro time! Vem, 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 vem! Quem fez um vídeo sensacionível com pets e Copa do Mundo foi o queridão Leonardo Bagarolo, de São Paulo, o pai da amada e da bica. Querendo representar algumas raças de cachorros reagindo aos jogos, ele fez esse vídeo aqui super criativo. Que começa logo de cara com a raça mais invocada de todos os tempos, o Pintia, em homenagem à bica. Ela joga futebol a vida inteira, vive disso e não consegue acertar c**** com um passe. C****, Neymar, tem que pé! Gol! Maradona é muito melhor que Pelé. Gol! Pode pegar a cerveja na geladeira. São sete da manhã, será que tem algum problema? É, é jogo do Brasil. Daí que tava impedido se ele fez o gol porque ele merece. O povo acha que tudo é falta. Ah, encostou em mim é falta. Deixa de ser frouxo. É o dia inteiro passando jogo na TV agora. Mas eu vi o Brasil ganhar a primeira Copa. Jogar bola num calor de 45 graus é fácil. Quero ver jogar lá na minha cidade que é menos 45. Gente, eu não sei como é que vocês tão enxergando. Esses jogadores tão muito magrinhos, não tão não? É, eu acho que eles não aguentam o trampo igual a gente não. Cara, futebol é legal, mas vocês já viram uma luta de boxe. Que cidade luxuosa. Quanta gente rica! Estudando de assunto aqui agora, vocês realmente acham que eu pareço um Pintia? É claro que o vídeo fez o maior sucesso nas redes sociais e acabou viralizando, batendo mais de 700 mil views. Sucesso merecido, Léo. Virou queridinha da academia? Virou, virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Cacatua pula sem parar ouvindo sua música favorita. Você já viu um pássaro dançando? Não, nem eu. Até ver Zezé, uma cacatua se divertindo ao ouvir uma de suas músicas favoritas. Isso porque ele escuta desde música infantil até a clássica. Zezé é uma ave que vive com sua tutora Jessi Calbino em São Paulo. E sua alegria é diariamente compartilhada em suas redes sociais, onde já acumula mais de 800 mil seguidores. Também não tenho condições, mas eu sou blogueira, sou influencer. Em um de seus vídeos, a ave mostra todo o seu carisma dançando Meu Pintinho Amarelinho. Pintinho Amarelinho, o medo é do gavião, ele bate as asas dele e faz piu piu. Mas tem, pode pular na cama? Vai, vai! E se a Jéssica para a música do nada, acontece isso aqui. Ah, peraí que parou a música, não sei porquê. Parou a música! Parou a música! É, meu povo, o Zezé tá representando a nova safra de TikTokers. Deus? Eita, me pegou agora. TikTok. Minha vida. Pintcher destrói vasilha de ração e tenta ocultar prova. Um cachorro da raça Pintcher bombou na web após sua tutora divulgar um vídeo dando bronca nele. O motivo? O cãozinho comeu pela terceira vez no mês sua vasilha de ração. Nas imagens, enquanto ela explica que o pequeno cãozinho devia comer sua ração e não a vasilha, ele disfarça e joga o objeto para longe dele, numa tentativa de se livrar da prova do crime. Por isso que essas vasilhas muitas vezes não são recomendadas para pets filhotes ou ansiosos. A melhor opção nesses casos é a tigela de alumínio, que dura bem mais, eles não conseguem destruir e é até mais fácil de limpar. Eu vou deixar aqui embaixo um link com as melhores opções da Amazon para quem quiser dar uma olhadinha e evitar essa dor de cabeça em casa. Vira Lata Caramelo, foge de casa e quando volta pede ajuda para Motoboy abrir o portão. Esse bonito aqui resolveu sair para dar uma passeada e quando voltou, vendo que não conseguia entrar no pátio, foi pedir ajuda para os Motoboys que estavam ali. Mea alça, botei. Vem pedir para nós aqui levar ele até a casa dele. Para abrir o portão. Depois fala com o bichinho irracional. Viu só Caramelo? Você que gosta de correr atrás dos motoqueiros para morder as canelas deles, agora foi lá na cara de pau pedir arrego. E eu queria explicar para vocês que não foi isso. Essa história me lembra muito de um ensinamento da minha avó que a gente nunca deve tratar mal os outros porque a gente nunca sabe de quem vai precisar. E queridos dos motoqueiros, né gente? Vão lá abrir o portão de boa vontade. Que bonito. Agora só falta aqueles poucos motocas que fazem questão de deixar o escapamento da moto barulhento pararem com essa bobageada que ninguém mais vai ousar ficar brabo com o motoboy por aí. Cachorro que encontrou o túmulo de tutor em cemitério continua no local há sete anos. A história de Sorriso, antes chamado de Risadinha, é o uma entre tantos exemplos de que o amor canino pelo seu dono é maior do que tudo. Nesse caso, até depois da morte. Sorriso vive há sete anos no cemitério municipal de Capão Bonito, no interior de São Paulo, desde que seu tutor veio a falecer. Visto como um grande exemplo de companheirismo, o canino conquistou o carinho de taxistas e zeladores da região. Estes até construíram uma casinha para que o cachorro pudesse se abrigar nos dias de chuva e frio, além de alimentá-lo constantemente. Ananias Xavier, irmão do antigo tutor, explicou que o cachorrinho ficou bastante abatido com a morte de Joel Xavier. Assim, alguns dias após o sepultamento, o animal fugiu de casa e encontrou sozinho o túmulo onde estava seu amigo. Com cerca de 15 anos de idade, o cãozinho caminha pelo cemitério e recepciona os parentes e conhecidos dos falecidos que ali estão enterrados. Em meio à tristeza e angústia de perder um ente querido, Sorriso é capaz de trazer um pouco de alegria nesse momento difícil. É uma lição que fica para todos nós de amizade e lealdade mesmo depois da morte. E é isso, meu povo! Mais um Jornalzinho Amo Meu Pet vai ficando por aqui. Deixe nos comentários o que você achou dessa edição e se você assistiu até aqui, comenta Cagoto de Torté. Quem assistiu o vídeo anterior vai entender. Boa noite! Tchau!